A vida é feita de desafios, e eu costumo dizer que só melhoramos de verdade se jogarmos com alguém melhor do que nós. Então, depois de anos de conquistas, chegou a hora do grande desafio. O Cambridge United é um clube fundado em 1912 na Inglaterra. Joga atualmente no Ebay Stadium, que comporta pouco mais de 8 mil pessoas. O clube nunca esteve na primeira divisão, a famosa Premier League. Mas, agora isso vai mudar. O pequeno Cambridge United se envolveu em um escândalo com o West Bromwich Albion. O clube da quarta divisão seria comprado pelo proprietário do Bromwich, o chinês Gu Shuan Lai. A FIFA descobriu uma irregularidade nos contratos do chinês com o Bromwich, e decidiu então punir o clube com a queda direta para a quarta divisão inglesa. No entanto, em uma virada de jogo incrível, o chinês Gu Shuan conseguiu manter sua vaga na Premier League. Sem poder utilizar o West Bromwich, que havia sido punido, o chinês conseguiu colocar o pequeno Cambridge United, clube o qual tinha comprado semanas antes, para figurar na liga mais competitiva do mundo. Por conta da punição, o clube terá que utilizar o elenco original e poderá contratar somente um jogador por janela pelas próximas cinco temporadas. Dizem que os grandes desafios te escolhem. O Cambridge me escolheu. Bem-vindos ao maior desafio da minha carreira. Bem-vindos ao Cambridge United.